Ah, beleza, nossa, ah, ah, tranquilo, ah, isso, opa, ah, ah, moleque, vai tirando, vamos ver se eu tô bom ainda, ah, beleza, bom, agora que o Coringa já tá preso, eu só preciso treinar, tá ligado, pegar meu arco aqui, na verdade eu não vou gastar essas flechas aqui não, essa aqui, deixa eu guardar aqui, eu pego uma flecha normal, essa flecha ali é meu cara de fazer, né, eu não tô afim pra gastar tanto dinheiro assim, então, usar uma flecha normal, aqui, nossa, não, 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 eu sou demais, cara, na moral, tacar outra aqui, ó, que isso, parei pra pensar, o que será que é o cara que vai vir pra cidade dessa vez, mano, porque tipo, o Coringa já foi, a Arlequina sumiu, não sei onde que tá, O Ned falou que ia tirar umas férias, ia visitar uns familiares dele lá e também ia ficar um tempo meio fora aqui da, do trabalho dele de coisa A Manu também não faço a menor ideia na que ela tá, desapareceu também, não sei de nada, agora eu fiquei pensando, quem que vai aparecer dessa vez, será? Será que vai aparecer alguém, ou não, tipo, parou a cidade, a nós, é bom eu ficar treinando, porque eu nunca sei, sei lá, se vai, será que você vai tirar bem no meio disso aqui? Nossa, eu acertei, eu sou um mito, ah, mano, eu sou arqueiro mesmo, velho, ô, caramba, minhas flechas? Acertei, eu realmente sou arqueiro, eu realmente sou arqueiro, mano, na moral, eu tô sentindo falta da ação, tipo, faz um dia que eu tô aqui sem fazer nada E eu já tô sentindo falta da ação, cara, fiquei pensando, até agora eu não ouvi nenhum chamado, ah, ainda bem que eu estaria aqui no novo sistema E agora a hora que vem, que tá tendo algum crime, alguma coisa, vai soar meio que tipo um alarme, tipo um sinal de colégio, assim E a minha avisar que vai, pra onde que tá tendo algum crime, tá, agora ficou, agora eu coloquei tecnologia da hora aqui, mano Deixa eu treinar aqui, ah, boa Mano, o Jorjão ainda tá me atrapalhando, deixa eu tirar ele um pouco dali Jorjão, venha Vem, Jorjão Vem, Jorjão Jorjão, venha Caramba, ah, não, 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 não É que o gancho, eu acho Gancho, venha Aí, viu, ah, moleque, vai tirando Mas não tão perto, Jorjão, fica aqui, isso Aqui isso não atrapalha ninguém, não fica no meio da base Fica totalmente tranquilo Mano, isso aqui também eu achei muito bom Melhor que a outra, pelo menos isso, né Que a outra, ó A outra era zoada, na real, né Eita, que barulho é esse Ah, é a sirene Meu Deus, tá tendo algum crime, será que é o que que é? Ahn, assalto Tá, tá tendo assalto em algum lugar, beleza Bom, como... Ah, voltei, galera Ah, meu Deus, voltou a ação Ah, meu Deus, gente Voltei Colocar aqui, mano Ahn, deixa eu ver se tá tudo certinho aqui Ahn, beleza Não, quase certinho Porque eu ainda preciso colocar... Cadê minhas flechas? Essas flechas aqui Agora sim tá tudo certinho Deixa eu preparar bem aqui Preparar, vou comer uma carninha aqui pra mim, né Não vou ficar com fome Ativar os sistemas de defesa Pronto, tudo ativado Agora, mano E segura Pra onde que eu vou? Ah, pra cá Deixa eu subir aqui Eu acho que é pra cá Eita Não subi Oh, não gostei, mano Onde que eu tenho que mirar bem certo? Ah, meu Deus Tô bem, condicionada Tranquilo Ah, aqui, por aqui De novo esse posto, mano Esse posto que sempre tá tendo confusão, cara É perto desse posto É incrível, 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 incrível Só que eu serve uma coisa pra tocar a flecha pra lá É, não acertei nada Ou seja, não temos nada pra lá Beleza, beleza Estranho, cara Não tô ouvindo barulho de sirene de polícia? É, pra tá ouvindo Eu tô chegando Na verdade, eu já tô chegando, na verdade É aqui na frente Cadê? Bom, pelas coordenadas que eu vi lá É nessa casa aqui Ó, qualquer forma eu vou por cima Mudar as flechas Pegar essa flecha aqui Ah, não tem nada aqui, cara Tá mal Ué Estranho Olha isso Não tem nada Absolutamente nada Ah, não Pera que agora eu vou ver essa frente Essa casa Agora eu fiquei curioso Já era Mas Ah, tem alguma coisa pegando fogo aqui Pelo que jeito Teve algumas explosões Ah, não Aqui foi quando eu e o Ned Enfrentamos aqueles bichos lá Será que tem alguém em casa? Bom, qualquer forma eu vou bater na porta Aí ó, o arqueiro tá batendo na... Nossa, não vou nem falar Parece que não tem ninguém, cara Ué, mas por que que eu chamaram ele pra casa e não tem nada aqui? Que porcaria Ô, sistema idiota que eu instalei na real mesmo, hein Presta parada E ainda precisa fazer eu perder meu tempo, cara Não Totalmente desnecessário vir aqui Tipo, não teve necessidade nenhuma Ter vindo aqui Só fiz perder meu tempo mesmo, né Brincado Ai, sobe! Obrigado Nossa, mano O sacrifício Caramba, mano Esse arqueiro dá uma fome, cara Que eu... Meu Deus do céu Ah Dá essa flecha que ela é minha É, agora perdi a outra Parabéns, Eric Você é o cara inteligente Beleza, tô bem Caramba, isso aqui é muito bom, mano Tô achando que é melhor que o gancho que o Ned desenvolveu, hein Caramba Pera que eu me perdi, tá É pra cá Que estranho, cara O que foi, será o cara... Mano, tem alguém zo... Mano, aquele sistema é impossível de hackear, velho Será que alguém hackeou o meu sistema? Caramba, eu nem coloquei o sistema e já hackearam Ah! Olha, também é meio falha, às vezes Não dá pra confiar 100% nesse negócio aqui, não, mano Acabar caindo um prédio um dia Aí eu quero ver Aí eu quero ver Voltei, pelo menos Nossa, eu nem vou falar nada Ah, os falantes têm que tirar esses negócios aqui Essas parques já não tem corinho, não tem ameaça, não tem porcaria nenhuma E que... Hã? Que porcaria é essa, mano? Sistema desativar Sistema ativar Que porcaria é essa aqui, mano? Ah, deixa eu ver Ué? Parece uma máscara Eita É uma máscara de arqueiro isso aqui Peraí Isso aqui tá parecendo com a... Deixa eu tirar Tá parecendo com a... Com o capuz Do arqueiro da Liga das Sombras Não 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 Não, a Liga das Sombras não pode estar aqui O arqueiro da Liga das Sombras não pode estar aqui Mano, eu lembro que a Liga das Sombras tem vários arqueiros, vários Mas tem um especial que é tipo o Master Tipo Além do Slade Wilson Ter me treinado Junto com meu pai Esse arqueiro também me treinou E treinou meu pai E por que que eu não estaria na cidade? E eu lembro que da última vez que eu saí Que a gente se encontrou na ilha Ele falou que ia... Se ele me encontrasse Ele ia Atirar uma flecha em mim Ou seja Ele não tava mentindo realmente Ah, meu Deus do céu Cara Mais um problema Quer dizer que agora Além de mim Tem mais um arqueiro na cidade O arqueiro das sombras